Estação TV, oferecimento Farmácia Instituto São Jerônimo, distribuidora de bebidas Pit Stop, Arretado Training, Everaldo Ferragens e Construções, Prata Mix. Olá a todos vocês que nos acompanham na Estação TV. Eu estou aqui com o Galego, que é um corredor que há vários anos já vem aqui na cidade com esse trabalho. Participando não só aqui na cidade, como fora, levando o nome de brejo para as corridas afora. E vai para bem longe agora, né Galego? Você vai para São Silvestre em São Paulo, vai conviver a São Silvestre no dia 31 de dezembro. E está faltando algumas coisas para esse sonho de correr a São Silvestre mais uma vez poder se realizar. O que é que está faltando, Galego? É isso aí, Alisson. É um sonho meu, né? Desde há dois anos atrás, juntamente com os amigos aí, sempre batalhando para me levar para essa competição, né Alisson? Fiz a inscrição, já comprei a passagem, né? E estou precisando aí de custo financeiro, né Alisson? Já consegui 60, 70% do custo da passagem, inscrição. E de custo de se locomover até o Recife, para chegar até a cidade de São Paulo. E quem puder me ajudar aí, tem as opções, né? Eu estou vendendo rifa, juntamente com meus colegas aí, Pedro Jorge. Tem o Xuxo, o Enof, que estão vendendo a rifa. O restante também do pessoal que me conhece. E também quem não quiser convar rifa, tem ajuda financeira, né? Que o comércio local puder ajudar para me realizar a insônia, que todo atleta de atletismo, que é corridor de rua, é em disputar essa corrida, Alisson. Então, enfatizando, você que quer ajudar o Galego a participar da Corrida São Silvestre, tem duas opções. A primeira opção é a rifa. Você pode procurar ele, pode procurar o Pedro Jorge da Famácia, o Xuxa, entre outros. Ver você passando, Galego, a rifa, como é que resolve? É só procurar você. E a outra maneira é a ajuda financeira, seja procurando ele, o próprio Pedro Jorge também, que está junto dele, seja por agência bancária. A gente vai deixar o número dele, a nota daqui embaixo, para você dar uma olhadinha. Se quiser entrar em contato com o Galego, entre em contato com ele, ajuda. E lembra, a rifa é de quê? A rifa é de um tênis, é de um valor bem simbólico, para você que quer sair também do sedentarismo, ou você que já pratica esporte de rua, né, corrida de rua. É um tênis aí para você fazer a sua atividade do dia a dia. Então, pessoal, ajude o Galego, ajude esse corredor brejense, que não só aqui na cidade, como quer levar para fora esse nome aqui da nossa cidade, quer correr São Silvestre, é um sonho dele. E ele está pedindo aqui essa ajuda. Então, compre a rifa, ajude, seja financeiramente ou com a rifa, mas, de alguma forma, contribua para que esse rapaz que sempre tem treinado, sempre tem se empenhado bastante, para conseguir uma conquista bem legal para a nossa cidade. É isso aí. Há cinco anos aí eu venho praticando esse esporte, né, que é aqui para a cidade, né, está um grande número. Tem corrida que a gente leva até 20 atletas para outras cidades, está representando não só a cidade, a região, né, e agora representar o estado de Pernambuco fora de Pernambuco, né. A gente sempre que pode estar trazendo, elevando a bandeira de brejo de Amadeus, né, nessas competições aí fora do Recife, Caruaru, Belo Jardim, e a gente sempre que pode estar trazendo o melhor, né. Esse ano aí foi um ano bem vitorioso para mim nessas competições, um ano de 99% aí eu fui ao pódio nessas competições desse ano. Parabéns por todas essas suas conquistas que você já vem mostrando, e espero que dê tudo certo, o pessoal possa ajudar, você possa concluir os 100% da arrecadação e participar da Ação Silvestre. Isso aqui foi Alisson Mesquita conversando um pouco com o galego, mostrando para vocês que vocês podem ajudar ele, como as maneiras que vocês podem ajudar ele, e deixe você fazer alguma consideração final se você quiser. Desde já agradeço ao Estação TV, Estação Notícias, né, que sempre está divulgando esse trabalho, a gente sempre que está correndo fora e está botando os blogs aí, né. E desde já agradeço primeiramente a Deus também, né, que sem ele eu não estaria aqui, né. Desde também agradecer ao Grupo São Gerôme, né, Farmácia Instituto São Gerôme, que também sempre me patrocinou durante esse ano, ao Fernando Mercadinho Tucano, o Frailhan, amigo Maria de Tico, lá da Planificadora São José, tem a Adriana Viagem também que já me ajudou, e a toda a equipe aqui, os corredores que fazem parte da equipe, Bejo nas Pistas, né, que sempre estão me ajudando aí vendendo a rifa, e desde já agradeço a todos e espero conseguir uma boa colocação lá na cidade, e desde que chega lá eu vou dar o melhor de mim, estou pensando em cada um morador da cidade de Brejo da Amadeus que me ajudou, e aqueles que me ajudaram direto e indiretamente, vou dar o melhor de mim. Confio em você, confio no seu potencial, acredito que você vai trazer uma boa colocação, e espero mais uma vez que dê tudo certo. Alisson Mesquita com imagens de Marcos Félix, aqui direto do centro de Brejo da Madre de Deus, para a Estação TV, a gente se vê, a gente se fala. Estação TV, oferecimento The Sound Equipadora e Oficina Mecânica, Casa de Móveis Belo Jardim, Órtica Júnior, Turbonete, Estação Kids, Estação TV, Aqui a gente se vê, a gente se fala.